Conheci o Taiko em apresentações, assistindo aqui na Liberdade, depois eu procurei praticar. E também li um pouco sobre. E dizem que o Taiko representa o som do trovão e também as batidas do coração. Então, pra mim, eu tenho essa sensação. Acho que é muito especial e acho que é uma vibração muito diferente, sabe? Traz uma energia muito boa. Eu achei muito legal assistir essa apresentação. Eu nem sabia que ia ter, tava só passando mesmo. Resolvi ficar pra assistir. Tô vendo que tem outros eventos, né? Bem legal, bem interessante. Vou tentar dar uma passada. E continuam os laços que a gente tem pro Japão. Porque eu sei que o Brasil é a maior população de japoneses fora do Japão, né? Então, que continue assim. Eu acho que é uma honra a gente poder divulgar e poder celebrar esses 115 anos. E poder unir mais pessoas e mostrar a cultura pra mais pessoas, né? Muito importante a gente poder mostrar essa cultura. E essa mistura que a gente se tornou a cada ano, se tornando uma mistura com os brasileiros. Então, trazendo uma coisa nova aí. Muito legal. A gente está comemorando os 115 anos da imigração japonesa no Brasil. E junto com esse nosso maior parceiro, que é o metrô. A gente construiu essa vitrine de Ikebana. E toda semana a gente se reveza pra montar um novo arranjo. Pra proporcionar esse momento pros passageiros aqui do metrô. Eu tava até pensando. É até engraçado, né? Na correria do nosso dia a dia, a gente nem para pra prestar atenção nessas coisas. E em tão pouco tempo a gente consegue aprender tanto. E eu me senti muito bem. Senti que eu tô um pouquinho mais perto da cultura japonesa, o que é bem legal. É uma arte de mais ou menos 600 anos. E ela quer dizer dar uma nova vida às flores.